Olá, Pani Varela, jogador de Sporting da Seleção Nacional Portuguesa. Sou eu. Eu acho que o desporto basicamente está ligado à minha vida desde sempre. Depois acaba por ser a minha vida profissional e acredito eu que seja consequência daquilo que foi a minha infância toda. O meu primo leva-me a experimentar o futsal nos patuscos e é um jogo apaixonante porque por um segundo se ganha, por um segundo se perde. Eu acabo por ter uma vida inteira num jogo de futsal porque dependendo do momento do jogo existe essa variação de sensações e de emoções. Tanto no Sporting como na Seleção nós temos psicólogos. Tens que trabalhar a tua mente porque a mente é um músculo como outro qualquer porque vai fazer de nós pessoas melhores, vai fazer de nós atletas melhores. Ser um atleta é muito mais do que a competição em si. É todo o lifestyle que tu levas porque nós podemos ser um jogador incrível e não ser um atleta. Se nós queremos ter um físico disponível nós temos que nos hidratar de uma maneira adequada. Então a vó aparece aí que acaba por ter componentes que me possibilitam recuperar melhor, ter menos inflamações. A vó acaba por me trazer este pequeno pormenor que a longo prazo é um pormenor. Pratiquem desportes e desfrutem por desporto e vida. Eu falo disso com esse sorriso na cara porque eu acredito piamente nisso. Desporto e vida.